Sejam muito bem-vindos para o quadro favorito de vocês. Chegamos à conclusão que não dá mais, né, Isa? Não. Esse é o quadro favorito de vocês. O caro versus barato. Hoje, a gente resolveu ir para o chique. Pedimos um espaguete à la frutte de mar. Eu tenho a impressão de que todo espaguete de frutos do mar é francês. Nem é, né? Não é. Tem italiano, tem... Tem um cabelo de espaguete de italiano. Espaguete de italiano. Gente, temos aqui um espaguete de frutos do mar de 25 reais. De qual restaurante, João? Do Vermelhinho. Vermelhinho e custou 4 reais a taxa de entrega. Deixa eu falar uma coisa a respeito de taxa de entrega, inclusive, que é muito importante, tá? Em alguns dos nossos vídeos, a gente deu a entender que estávamos reclamando da taxa de entrega aplicada pelo restaurante. E sim, estávamos reclamando da taxa de entrega aplicada pelo restaurante. Mas, isso tem tudo a ver com a distribuição que o restaurante faz para o motoboy, para o entregador. Se não fosse entregador, gente, a gente não receberia a nossa comida, né? Então, o motoboy precisa ser valorizado. O entregador precisa ser valorizado. Ele merece receber mais do que eles recebem. Eles merecem ter uma carga de trabalho melhor e condições de trabalho melhor. Mas, eu já perguntei para diversos motoboys e eles já me falaram que eles recebem uma taxa fixa ou um valor irrisório comparado às taxas que alguns restaurantes aplicam. Então, se de alguma forma eu ofendi alguém ou a profissão de alguém, pelo amor de Deus, não era a minha intenção. Eu acho que vocês são muito, muito, muito importantes para que a gente consiga fazer todo esse sistema aí do delivery. Sem motoboy, a gente não tinha delivery. Antigamente, ninguém entregava. Então, uma recomendação que eu gostaria de deixar, se eu estiver falando alguma bobeira, por favor, algum profissional da área, me corrija nos comentários. Mas é, sempre que possível, dá uma taxa de gorjeta pelo aplicativo para o entregador, entendeu? Esse dinheiro vai diretamente para ele, o aplicativo pelo menos promete que não desconta, e o restaurante também. Então, dá uma taxa para o entregador. Você pagou R$100 no negócio, vai poder pagar R$2, R$3, R$5 de gorjeta para o cara que está manuseando a sua comida, correndo risqué todos os dias na pista? Faz isso porque tem certeza que se pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, no fim do dia vai ser muito melhor para ele, tá bom? Então, com isso em mente, vamos lá. Primeiro, apresentação, né? Saquinho reciclável, bem digno de um prato de espaguete com frutos de mar de R$25, Entendeu? Porque aí você abre aqui, faz o quê? Hummm... Isoporzinho. Eu já gostei. Eu só não gosto quando o negócio é caro e vem num bagulho muito simples, ou quando o negócio é barato, tenta ser caro e acaba sendo ruim. Quando é barato, tem cara de barato, mas é bom, aí eu gosto. Aí eu fico satisfeito, aí eu fico feliz. Vamos lá. Peso tá bem, bem agradável, bem satisfatório. Caraca, mano. Caraca, saiu fumacinha. Saiu fumacinha. Não tem cocô? Moleque... Ah, tem cocô. Eu achei que não tinha cocô, mas tudo bem. Aparentemente isso aqui é tipo um macarrão aioli, não é isso? Olha a quantidade de camarão que tem aqui, cara. Tem bastante. Olha, tem muito camarão, cara. É macarrão camarão mesmo aqui. Não é que nem aquele pastelzinho que você come e só tem o creminho que fica no fundo da panela. Não, macarrão camarão. Gostei. Achei a prensa... Olha o prato como é que encheu. Olha isso. Deca lotado, se eu como isso aqui, cara, tudo morrer no sofá. Fico três horas morto no sofá tirando aquele cochilinho e assistindo série depois. Gostei. Dá, né? Dá para dividir dois pessoas tranquilo. O cheirinho está bom, está bem gostoso, está bem temperado. Você sente aquele restinho de óleo assim no fundo do negócio. Aí você sabe, pô, pelo menos está molhadinho. Gostei, gostei. Está digno. Agora vamos provar. Olha o temperinho verde aqui, ó. Vários temperinhos verdes, cebolinha. Vou pegar um camarão aqui na ponta. Cheers! Isso aqui é tipo um macarrão alho e óleo, né? Como o camarão. É muito difícil acertar o ponto do macarrão alho e óleo. Às vezes ele fica meio papado, fica meio babento, ou fica muito seco, ou fica sem gosto. Cara, está muito, muito gostoso. Está muito gostoso, gente. Você não tem noção. Olha. Deixa espaço para o outro. Caraca, gente, está muito gostoso. Toda mordida que eu dou, camarão não acaba, não. Continua tendo camarão. Parece que está brotando aqui, estão se reproduzindo aqui. É um camarão graudão? Não é um camarão graudão, vai. É um camarinho, entendeu? Um camarãozinho assim, humilde e tal. Mas está saboroso. Estou bem impressionada. A quantidade está muito boa, está muito gostoso, cara. Muito obrigado. Cara, estou impressionado. A entrega foi barata também, gente, porque é muito perto daqui. Dá para ir andando, não dá? Dá. Eu também, talvez se fosse para mais longe, seria mais caro. Comi para caramba e ainda dá, ó. Dá para vender ainda. Falar que é a refeição completa ainda. Ó. Gostei, gostei. Agora vamos ver se o prato de R$98,00 com fre... Não, gente. R$97,00 o prato. R$16,99 a taxa de entrega. E aí? Agora eu me sinto mal de falar do lance da taxa de entrega, porque eu não sei quanto que vai para o profissional, quanto que vai para o restaurante. Então eu não vou mais criticar a taxa de entrega. Agora eu vou falar. Foi R$16,99. Se pelo menos metade disso foi para o entregador, na verdade eu acho que o restaurante não tinha que receber em cima da taxa de entrega. Também acho que não. Eu acho que o entregador tinha que receber o aplicativo, enfim. O aplicativo não precisa receber nada não. O aplicativo pode receber diretamente do pedido, do valor do pedido do restaurante. E aí a taxa de entrega fica para o motoboy, para o trabalho dele e para colocar o combustível. Aí seria justo. Se esse solo for para o entregador, show. Se não foi, está caro. Concordo? Certo? Então beleza, vamos lá. Olha isso aqui. Isso aqui parece ser interessante, hein? Um buffet a partir de R$49,90. Pecorino. Bar e tratoria. Para comprar trator? Pô, que já... Que já lado veio um pedaço, um bloco aqui. Para você já lado. Não, pô, aqui ó. Já está todo separadinho. R$100,00 de prato. Socolinha, ok. Embaixo tem embalagenzinha. Socolinha foi só para dar aquela protegida extra. Hoje vai ser um dia difícil na minha vida. Hoje vai ser um dia complicado. Olha o tamanho desse camarão que está aqui me olhando, ó. Ui. Enorme. Nossa, não, vem embrulhadinho, lacre de segurança. Mas, ó. Estou vendo um camarão em apenas um, hein? Será? Eu estou vendo. Vamos dar uma remexida aí para ver. Mas eu só estou vendo um. Ó, a embalagem não tem muito do que reclamar, não. É uma embalagem simples. Porém, um pouco mais gourmetizada. Que justifica o valor. Começar provando esse camarão. Porque um prato que se sustenta em apenas um camarão... Moleque. Botar isso na boca vai ser até pornográfico, né? Caraca. Não tem cocô. Gostei da estratégia. A estratégia da bandeja de morango. É? Próxima vez que você comprar uma bandeja de morango, você compara. Os morangos que ficam em cima e os morangos que ficam embaixo. Os que estão em cima estão como? Nove da mati no dia, tá pra começar. Estambar... Ah, não! Eu não imaginei, eu me solto. Vamos lá, vamos dar aquela revirada. Um camarão. Mentira. Joga no prato, igual... Vou jogar no prato. Opa, parece que eu estou vendo a outra aqui. São dois. Aqui, ó. Olha isso. Mas, ó, isso aqui é um anel de lula? É um anel de lula. Hum! Cara, tá. Vou provar. Esse aí tem um molhinho de tomate, né? Um negócio mais... É uma outra proposta. Ele é mais gourmetizado mesmo. Fazer só mais um teste aqui. Não, não. Já vou explicar qual é o meu teste. Outra colher, velho. Olha, ele sabe usar colher. Imagina, usa a colher. Vamos lá. A qualidade do macarrão é diferente. Do espaguete em si. Esse aqui está um pouco mais ao meu gosto. Está mais al dente do que o outro. E ele é um macarrão mais grossinho. Você consegue comparar aqui, ó. É um tubinho mais grosso. Isso aqui que é o macarrão mais simples, provavelmente, de ser mola, que você compra no mercado, né? Como é que eu não provei que isso aqui é ainda? O molho está bem gostoso. Eu gosto de molho de tomate. Está com um gostinho de manjericão. Parece que é um molho mais caseiro também. Não parece ser molho pronto. Não estou sentindo tanta acidez. Mas eu tenho uma crítica muito séria a fazer. Eu dei quatro garfadas. Não foi? Garfadas cheias. Nenhuma dessas garfadas veio um pedaço de frutos do mar. Nenhuma. 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 O camarão está aqui me olhando. É. Eu vou fazer um teste. Vamos lá. Vamos catar o fruto do mar aqui, ó. Tem dois anéis de lula aqui. Vamos fazer um teste aqui, ó. Vou botar anéis de lula. Ó. Vou fazer a mutação aqui, ó. Hum, que sabor. E aí, combinou? Combinou. Ok. Processando, analisando aqui. Minha crítica. É muito bom. Estou sentindo falta de mais pedaços de frutos do mar? Estou sentindo. Só que a gente gosta. Pô, camarão, macarrão, camarão. A gente vê camarão pro caramba, tudo mais. Isso aqui é um prato mais sofisticado. Então, toda a construção dele, o molho, que é um molho mais artesanal, a massa e tudo mais. Mas, o camarão em si, não é necessariamente o ponto mais importante que compõe esse prato. Entendeu? Ali, o macarrão tá gostoso? Tá, mas se não fosse camarão, seria o quê? Macarrão. Não macarrão com camarão. Entendeu? Aqui não. Aqui, se não fosse camarão, seria um espaguete ao pomodoro. Não é isso? Pomodoro? Eu acho que é pomodoro, que é molho de tomate, né? Molho de tomate. Tá gostoso, gente. Tá muito, muito gostoso, muito saboroso. Mas tá rico. A partir do momento que você prova o outro, você torna muito diferente o primeiro. O primeiro é muito gostoso. Super justo pelo preço. Super agradável. Uma quantidade boa de camarão. Bem temperado. Bem cuidado. Chegou rápido. Mas o outro, o molho tá muito gostoso. A massa é muito gostosa. E a estratégia de morango deles, deu certo. Porque todo mundo, quando olhou o camarão, a pessoa... Não é verdade? É verdade. Então a estratégia deu certo. E eu não sou capaz de falar que esse prato não vale a pena. Assim, R$100, não. Não vale R$100, não. Vale aí uns R$70. Não, R$70 seria um valor justo. Você acha que os dois pratos estão justos pelo valor? Em geral, né? Assim, no modo geral. É, assim, sim. Pior que tão, cara. São propostas muito diferentes. Mas assim, ao meu ver, eu jamais pediria um prato desse pra eu comer sozinho de noite. Seria algo pra poder fazer um jantazinho maneiro. Fazer uma especial. Aí cremosa. Ô cremoso. Que tal provar um espaguete hoje? Um camarão pra cada um. Um camarão pra cada um. Exatamente. É a primeira vez que eu fico numa indecisão muito grande. Porque tá muito bom. Acho caro, mas não... Acho caro, mas não acho justo. Agora sim. Agora eu encontrei. Não, peraí. Acho caro, mas acho justo. Melhor dizendo, é... Acho caro, mas acho justo. Porque é uma outra coisa. Os dois estão muito gostosos. Mas o grande campeão da noite pra mim vai ser o vermelhinho. E por que o grande campeão é o vermelhinho? Porque você conseguir fazer um prato delicioso e vender ele a 100 reais é mais fácil do que você conseguir fazer um prato muito bom e vender a 25. Com essa quantidade de camarão. Então pra mim, esse aqui é o campeão. Eu não esperava não. A questão é a seguinte. Ah, os dois custam 10 reais. Qual tá mais gostoso? Esse. Sem sombra de dúvidas. Agora, devido às circunstâncias, esse aqui é o campeão. Custo-benefício. Tudo. Cuidado, apresentação, quantidade de camarão. É... Veracidade do prato é o prometido. Mas se eu tivesse metade do preço, por exemplo, você com certeza... Sim, se o outro tivesse metade do preço, esse aqui tinha ganhado muito. Se o outro tivesse metade do preço, com o dobro de camarão, mas com a metade do tamanho, esse também teria ganhado. Bota um camarãozinho. Pega uns camarões baratinhos, tá? Aquele tic-tic-tic-tic-tic. Só pra dar aquele sabor. Faz que nem bobó de camarão. Não sei se vocês sabem. Eu vou acabar aqui com a vida de muita gente, tá? Sabe onde fica o cocô do camarão, né? Além daqui. Onde fica o grande acumulo do cocô do camarão. Na cabeça. O bobó do camarão é feito você espremer na cabeça. O bobó de camarão é cocô? Cabeça de camarão e pedaço de camarão. Bota o seu verde e dá aquela espremida. Ou seja... É cocô? Tem cocô. É por isso que é tão cremosinho. E com isso, encerramos o vídeo de hoje. Assista o vídeo daqui, deixe seu like. Um beijo. Tchau.